Na tarde do último dia 9 de maio, a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Municipal realizou mais um encontro do colegiado na sala de reuniões do Parlamento. Na última reunião da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, sete projetos receberam um parecer favorável à normal tramitação por seus relatores e seguem agora para o Plenário do Parlamento para apreciação dos vereadores. Na última reunião da Comissão Permanente, oito projetos foram distribuídos entre os vereadores que participam do colegiado. O vice-presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, vereador Pablo Pacheco, explica o procedimento dos processos que passam pela comissão. Assim como projetos de leis, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei complementar, são vários tipos de matérias, todos passam pela Comissão de Constituição e Justiça porque ela é a única comissão que é terminativa. O que significa isso? Nós temos um parecer da Procuradoria Jurídica, muitas vezes temos um parecer da assessoria técnica e eles dizem e dão indicativos se o projeto é constitucional ou não, se ele pode tramitar ou não. Mas quem decide se toda matéria vai para o Plenário é a Comissão de Constituição e Justiça. Então a gente considera como a comissão mais importante da casa, com uma exceção, as leis orçamentárias passam exclusivamente pela Comissão de Orçamento e Finanças. Então a gente acaba deliberando todos os projetos, um ponto positivo para quem faz parte da comissão é que já tem o primeiro contato com todas as matérias, mas a Comissão de Constituição e Justiça ela é muito importante justamente por definir se aquela matéria vai virar uma resolução, vai virar uma lei e isso vai refletir na vida de todo santa-mariense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto